Olha, você que está acompanhando a nossa transmissão pela rede social, boa tarde. Estamos na rodovia que liga Sertânia a Buquequiné, Sertão do Pajéu. Há 60 dias a gente denunciava a buraqueira, as crateras, os acidentes nesta rodovia. Depois de muita luta, de muitas denúncias, o governador resolveu fazer esse trecho aqui, mandar fazer esse trecho. Então, Sertânia até a Buquequiné, espero que seja até Tuparitama, porque depois da Buquequiné até a cidade de Tuparitama está também uma vergonha. Então, agradecer a todos aqueles que compartilharam na rede social, ao Magno Martins, jornalista Magno Martins, que também denunciou no seu blog, na imprensa pernambucana, e o trabalho que nós fizemos de protesto. Realmente um tapete. Assalto novo, eles estão agora sinalizando aqui essa parte. Lembro, Sertânia até a Buquequiné. Depois de a Buquequiné, que vem Jatacá e Tuparitama, está a buraqueira fora do normal. Outro trecho que devemos continuar protestando e cobrando do governador é o que liga Riastro Meio, na cidade de Santa Terezinha, de Santa Terezinha, Pernambuco. E o trecho, esse é um tsunami de buraqueira. É o trecho que liga os grossos povoados grossos que pertencem a São José do Egito, passa por Mundo Novo e vai até a divisa com Ouro Velho na Paraíba. Verdadeiras crateras, buracos, acidentes, ambulâncias quebradas, pacientes sofrendo dentro das ambulâncias. E o governador não mandou fazer aquele trecho ainda. Então, pedimos à secretária de transporte e infraestrutura do estado de Pernambuco, que em 2019 prometeu gastar 590 milhões de reais, mais de meio bilhão de reais, nas estradas de Pernambuco, que não esqueça, sobretudo, da região dela, né, porque ela é natural de Iguaracia, salvo engano de Iguaracia. E o sertão está abandonado. Esse trecho aqui, tudo bem, está sendo feito, está de parabéns à secretária, ao governador. E de parabéns também todos aqueles que protestaram, que filmaram, que mandaram para a imprensa, que soltaram na rede social. Nós temos que aprender isso, a gritar, a protestar, a cobrar nosso direito. Aliás, afinal, o sertanejo paga imposto igualzinho o pessoal do sul, o pessoal da capital. Então, por que que o sertão não tem as estradas adequadas para o tráfego de carros, de ambulâncias, de caminhões? Então, veja, aquele trecho que liga Riastro Meio, o distrito de Riastro Meio, que pertence a São José do Egito, até a cidade de Santa Teresia, está uma vergonha, a secretária. O outro trecho que liga o povoado dos Grossos, até, passando por Mundo Novo, até a divisa com Ouro Velho na Paraíba, está também outra vergonha. Então, vamos cobrar, vamos denunciar, vamos ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, vamos ao Ministério Público, à Procuradoria de Justiça, e mostrar essas crateras, esses buracos, essa falta de respeito do governador e da secretária em relação às estradas aqui do sertão. Até a Buquequiné, está sendo feito aí, como vocês acompanharam, mas depois da Buquequiné, Japutacá, Tuparitama, também uma vergonha, muito buraco no assalto, está certo? Então, esperar, vamos continuar protestando, gritando, mostrando que nós temos direito, que o sertanejo merece respeito, o povo merece respeito, e o governador e a secretária precisam ter vergonha e resolver o problema da buraqueira, das estradas, que ninguém aguenta mais. Um abraço, boa tarde.